E aí, parado aí, desce do carro com a mão na cabeça. Vixe, galera, agora deu ruim, tomei um enquadro aqui da polícia, fui abordado. Aí, aí, eu acho que eles vão me prender, meu carro. Aí, cara, seu carro tá todo irregular, tá todo irregular, ele tá com as rodas grandes demais, isso já é grave, e o erro mais grave ainda, o problema mais grave, ele tá todo rebaixado. Isso daí é crime. Tá, tá bom, mas o que vocês vão fazer com o meu carro? Nós vai chamar o Guincho aqui, seu carro vai ser levado pro pátio. Então, resumindo, seu carro vai ser preso. Ah não, por favor, não prende meu carro, eu só tenho ele. Ah, por favor, nada, o Guincho já está chegando pra buscar seu carro. Ah não, galera, eu sabia que isso não ia dar certo, o Guincho tá levando meu carro embora, meu carro vai ser preso, e agora o que eu vou fazer? Agora eu tô ferradíssimo, galera. Eu tô aqui sentado aqui, ó, agora eu tô sem carro. A polícia aí levou nosso carro lá pro pátio. Eu vou dar um jeito de recuperar a minha Porsche. Eu vou achar esse pátio aí que meu carro tá preso, e eu vou pegar meu carro de volta. Cheguei aqui no pátio e o meu carro tá aqui dentro. Eu dei uma olhada e ele tá ali dentro mesmo. Então eu vou dar um jeito aí de pegar, né? Vamos pegar nosso carro escondido. E ali está a minha Porsche, ela tá debaixo desse galpão. E também tem essa viatura aqui, ó. Eu acho que tem um policial ali dentro, vamos tomar cuidado. Eu vou parar de perder tempo e eu vou entrar logo. Vamos lá, rapaziada, vamos entrar. Vamos aqui pelo canto da parede, pelo canto. Vamos pelo cantinho aí, agora vamos ver, peraí. Vamos ficar aqui atrás, ó. Eu acho que ele não viu a gente, eu acho que ele não me viu, né? Vamos entrar, vamos, vamos, vamos. Vamos se aproximar aqui da Porsche, rapaziada. Vamos aqui no escuro, ó. Ainda bem que aqui tá escuro. Aqui ele não vai ver a gente não, hein? Ali tá a Porsche, galera. Ali é a Porsche verde aqui, ó. Eu tô esperto naquela viatura também. Agora vamos entrar, rapaziada. Vamos pegar a Porsche, vamos pegar. Finalmente, rapaziada, chegou o momento de nós pegar essa Porsche. Vamos abrir aqui e vamos entrar logo, rapaziada. Vamos embora daqui. Eu vou abrir o conversível aqui também porque tá calor demais. É perigoso eu desmaiar antes de sair com a Porsche daqui. Mas tudo bem, a partir de pegar aqui a Porsche já deu certo, né? De entrar, né, na Porsche. Agora vamos ver se a gente consegue ir embora. Vamos acelerar essa Porsche, hein? Olha lá, a viatura tá ali, ó. A viatura tá ali. Vamos acelerar, vamos acelerar, hein? Um, dois, três. Vamos, vamos. Vamos embora, vamos embora. Vai, vai, vai. Espero que ele não veja a gente, hein? Vamos embora, vamos embora. Vamos dar uma acelerada aqui. Eita, tocou o alarme, rapaziada. Tocou o alarme. Agora deu ruim. Eu acho que ele tá vindo atrás de mim. Ele tá vindo atrás de mim. Não acredito, aquele cara pegou a Porsche verde. Eu vou atrás dele. Ele fugiu com a Porsche. Ele fugiu com a Porsche. Eita, pega. Ele tá vindo atrás de mim mesmo, hein? Vamos correr. Já virei aqui, essa estrada aqui. Vamos pegar essa rua aqui, rapaziada. Vamos pegar essa rua. Vamos pegar. Agora vamos pegar esse túnel também, hein? Vamos dar fuga, rapaziada. Ele tá vindo atrás da gente. Ele quer pegar a Porsche de novo. Ele quer pegar a Porsche e levar de volta pro pátio. Olha que cara doido, rapaziada. Vamos dar fuga. Estamos dando fuga aqui pelo túnel. Vamos pelo túnel, hein? Já peguei esse túnelzão aqui, ó. Não acredito que esse cara pegou a Porsche. Eu vou atrás desse cara. Ele vai ver só. Eu vou pegar aquela Porsche de volta. Isso não vai ficar assim, não. Ahá, ele entrou nesse túnel. Ele não vai fugir. Vixe, ele tá aqui no túnel. Ele tá aqui no túnel. Eu tenho que fugir dele. Não acredito, rapaziada. Já sei, vou ficar aqui, ó. Vou me esconder aqui atrás. Ele vai passar reto. Quero ver ele me ver aqui, ó. Ele vai passar correndo. Ele vai passar reto. Nem vai me ver. Caramba, cadê esse cara? Pra onde ele foi? Ele tava aqui, ó. Nessa rua. Como ele saiu do túnel tão rápido? Opa, peraí. Ele tá ali, ó. Ele tá ali encostado no túnel. Ah, peguei. Ele acha que eu sou burro. Ele acha que eu sou burro. Ele perdeu agora. Agora eu pego ele. Peraí. Vai parado, parado, parado. Nossa, não deu certo. Ele tá aqui. Acelera, acelera. Eita, pega, rapaziada. Como ele me viu. Ele me achou. Esse policial tá muito esperto. Vai ser difícil de eu fugir dele. Achei um lugar. Vou me esconder dentro desse estacionamento. Espero que ele não me encontre aqui dentro. Vamos entrar aqui dentro. Opa. Eu vou ficar escondido atrás desses carros bem quietinho. Ele é muito bobo. Ele mal sabe que eu instalei um rastreador naquela Porsche. Não adianta de nada ele se esconder. Eu vou achar ele em qualquer lugar desse mundo. Ele tá aqui atrás desses carros. Ah, não. Como você me achou? Nossa, corre, corre, corre. Vamos acelerar, galera. Ele me achou outra vez. Não acredito nisso. Esse cara aí tá estranho, rapaziada. Como ele tá me achando em todos os lugares. Quer saber de uma coisa? Eu vou acelerar esse carro até o último. Quero ver ele me alcançar. Eu sabia que eu ia te pegar. Agora não é só seu carro que vai preso, não. Agora é você e seu carro. Os dois vão presos. Pum! Pum!